O que é que você quer em bola, Pima? O que é que você quer em bola, Pima? O que é que você quer em bola? O que é, cara? Você está bravo? Você está bravo, cara? Você está bravo, cara? O que é que você quer em bola, Pima? Você está bravo, Pima?